Sobrevivir, adorando, sobrevivir, confiando, sobrevivir, não desistir, Deus cuida de mim. Sobrevivir, adorando, sobrevivir, confiando, sobrevivir, não desistir, Deus cuida de mim. Aleluia! Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, cuida da tua vida, cuida do velho, cuida da saúde, cuida dessa igreja, ele cuida de ti. Adore, que ele cuida, exalte, que ele cuida, oi, que ele cuida, oi, que ele cuida, ele cuida da força, receba alegria, não desistir, não desistir, não desistir, não desistir, não desistir, essa guerra não te mata, vai te fortalecer, é nesse que me acerce. Aleluia! Se prepare, tem novidade, chegando pra glória, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua vida, ele cuida do perigo, enquanto você, adora e aqui, ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cura, refaz que Ele cura Fique bem cura, quando é Ele que Ele cura Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim Maravilhosa Ordemal, Maravilha 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 Maravilha